Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui no brechó Já Foi Dela e vou gravar um tour pra vocês, faz tempo que eu tô prometendo e hoje eu vou cumprir. Vamos lá que eu vou mostrar tudo pra vocês, espero muito que vocês gostem. Finalmente eu vou conseguir gravar pra vocês um tour pelo brechó Já Foi Dela. Gente, esse brechó é incrível e pra você que gosta de se vestir bem, que tem um estilo mais elegante, esse brechó foi feito pra você. Além de peças de marca extremamente chiques, tem peças mais simples por um preço bem baratinho. Gente, elas também trabalham com a linha Festa, então pra você que tem um casamento, uma formatura, corre no Já Foi Dela que você vai encontrar vestidos incríveis. Além da parte do vestuário, é claro, tem bastante acessórios. Olha esse cinto, gente, que coisa mais linda. Lá também tem peças de academia, de ginástica, tem peças pro dia a dia, peças pra você trabalhar. E, gente, lá também tem muitas opções de bolsas, de marcas, assim, pra você ficar impressionada. Então, assim, pra você que gosta de uma marca mais chique, Michael Kors, Gucci, lá você vai encontrar. Então, assim, vale muito a pena tá indo até o brechó. Eu vou passar o endereço pra vocês. Fica na rua Altino Arantes, 971, aqui em Ribeirão Preto, tá, gente? Então, assim, vale a pena tá indo até a loja, conferir. Olha que legal essa prateleira com itens de luxo. Então, tem relógios, bolsas, perfumes, óculos. Então, pra você que tá acostumada com uma marca boa, uma marca mais de luxo, que paga bem mais caro. Lá você vai pagar um precinho bem baixo, com peças que são praticamente novas. O brechó é bem, bem lindo. É bem amplo. Tem peças pra plus size, tem peças pra você que é bem magrinha. É um ambiente muito acolhedor, muito aconchegante. Então, vale a pena tá indo até o local pra você conseguir conhecer pessoalmente. Pra vocês verem as peças que fazem mais sentido pra vocês. Pra conferir de pertinho cada preço. Eu tô mostrando as peças que estão no brechó nesse dia que eu estou conhecendo, né? Mas, quando você for conferir, vai ter peças novas. Que, de repente, vai ser mais legal pra você. Então, eu sempre convido vocês a estarem indo até os brechós pra vocês conhecerem. Tem uns que vocês vão gostar mais, tem uns que vocês vão gostar menos. Mas, o legal é isso. É que tem uma variedade muito ampla de brechós pra vocês conhecerem aqui em Ribeirão. E pra você que quiser ir conhecer, gente, o endereço é Rualtino Arantes, 971, no bairro Boulevard, tá? Em Ribeirão Preto, São Paulo. E pra você que vocês vão gostar. 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 Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês as peças mais em detalhes com os valores, tá bom? Porque eu sei que vocês gostam. Assim, como tem muitas peças no brechó, eu selecionei algumas, tá? Que eu sei que tem mais a ver comigo, que eu sei que vocês gostam mais de ver. Então, eu vou mostrar. Não são todas as peças, tá? Tem muito mais peças no brechó. Mas eu tô mostrando algumas pra vocês terem ideia do estilo de peças que tem lá. E também ideia dos preços, tá bom? E como já de costume, no finalzinho do vídeo, eu mostro algumas peças no corpo, pra vocês terem uma ideia de como elas ficam. Essa daí, por exemplo, gente, é uma peça plus size, tá bom? Então, pra você que é plus size, lá também tem bastante opção de peças. Eu achei isso bem legal. Então, assim, vai, corre, vai conferir. Que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. O legal é que as peças vão mudando. Então, se você for lá hoje, vai ter uma peça. Se você for lá daqui uma semana, vão ter peças diferentes. Então, assim, vale muito a pena tá conferindo. Siga também no Instagram, tá, gente? Elas sempre postam por lá as novidades. Então, pra você que quiser ir acompanhando, é só seguir no Instagram. Vou deixar aí na tela pra vocês conferirem. O brechó já foi dela pra mim, gente. É aquele brechó que eu sempre vou quando eu tô em busca de uma peça específica pra um evento específico em que eu queira impressionar. E lá sempre você vai encontrar. Gente, assim, quando eu precisava de uma peça pro meu pré-wedding, que vocês aqui já estão cansadas de saber qual é o meu vestido, eu corri pra lá e eu encontrei a peça mais incrível do mundo. Então, assim, pra você que quer um vestido, vestido de festa, vestido pra um evento especial, corre pra lá que eu tenho certeza que vocês vão encontrar. Agora que a gente já entrou em novembro, dezembro tá aí. Sempre tem formatura, sempre tem casamentos, sempre tem o Natal e o Ano Novo que a gente quer se vestir bem. Então, assim, corre pra lá, vocês vão encontrar peças impecáveis com precinho bem camaradinha. Olha esse macacão que coisa mais linda. Então você pode já pensar, ai, mas nossa, 200, 100 reais. Gente, se vocês forem comprar em uma loja convencional, vocês vão pagar muito caro. Hoje em dia, gente, loja de departamento já tá com preço muito fora da casinha. Não tá compensando mais. Renner, Riachuelo, sim, eu fico assustada com os preços. Não tem compensado mais. Então, assim, brechó, gente, é o que há de mais lindo se você quer continuar se vestindo bem e com um precinho que cabe no bolso. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, hoje foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijo, fiquem com Deus. E, por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like pra você continuar acompanhando os próximos vídeos. E até a próxima. Tchau.